Nessa aula vamos aprender sobre camada de serviço e tratamento de exceções com Java e Spring Boot. Vamos lá! Fala galera, sejam bem-vindos ao Dev Superior, sua carreira dev com fundamento de ensino superior. Eu sou o professor Nelly Alves e vamos trabalhar nessa aula aqui com um projetinho muito legal pra gente entender na prática como implementar uma camada de serviço. Vamos lá! Pra esse projeto, pessoal, eu estou usando aqui, ó, esse cara aqui, que é o GitHub do Dev Superior, barra Aulão 005. Isso aqui, pessoal, foi um aulão live que a gente deu falando sobre o seu primeiro projeto Java Web com Spring Boot. Então tá bem legal, bem didático, ensinando a criar esse projetinho aqui, tá? Vê aí no canal do YouTube, do Facebook, que tá lá pra você assistir, beleza? Então vamos lá, vou rodar esse projeto aqui pra gente ver o que ele tá dando aqui pra gente de resultado. Vamos lá, ó, vou rodar ele aqui, bonitão. Aí eu vou vir aqui no meu postman, né, e vou colocar assim, ó, é o localhost 2.8080 barra products. Isso porque esse projeto, ele tem dois recursos, o products, que são os produtos, e o categories, que são as categorias. Então vamos lá, vou fazer uma requisição get nesse recurso products, vamos lá. Olha só, vai aparecer aqui uma listagem de produtos associados com as suas respectivas categorias, bacana. E se eu colocar aqui, ó, barra products, barra 1, por exemplo, eu vou pegar somente o produto de código 1. Barra 2, eu vou pegar somente o produto de código 2. Muito bem. Aí, pessoal, o que que acontece? Nesse exemplo aqui, ó, se você olhar, inclusive, aqui na documentação que tá aqui no GitHub, você vai ver que a gente implementou aqui, esse modelinho conceitual aqui, então, de produtos e categorias. E nós instanciamos quatro produtos e duas categorias, associando aqui direitinho o produto com a sua categoria. Legal. Então aqui, ó, se você reparar, a gente pode vir aqui, ó, produto barra 2, barra 3, ele pegou, barra 4, ele pegou. Agora, barra 5, vamos ver. Olha só, opa, deu um erro, tá? Mas repara o seguinte, o erro que tá dando aqui, ó, é um erro 500. É um erro de servidor não especificado. Isso aqui, pessoal, pra uma API, não é legal, tá? Alguns erros você quer tratar e dar uma resposta apropriada pra esse erro. Por exemplo, aqui no caso de você tentar acessar um produto que não existe, eu poderia adotar o padrão de retornar uma resposta 404, que no protocolo HTTP ela indica que o recurso não foi encontrado, beleza? Ou que aquele caminho não foi encontrado. Então, o que que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai introduzir uma camada de serviço pra essa camada de serviço gerar essa exceção personalizada e a gente vai tratar essa exceção pra aparecer aqui uma resposta personalizada com essa exceção e o código 404. Beleza, galera? Então vai ser muito legal, hein? Vamos lá. Vou vir aqui, então, no projeto, eu vou estopar a aplicação. Aqui, pessoal, inclusive, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, no log da aplicação aqui, ó, ele mostrou pra gente aqui, ó, que estourou uma exceção, olha só. Se você olhar aqui, ó, ele tá falando que estourou uma no such element exception, certo? Quando eu fui chamar aqui, ó, o java.util.optional.get, tá? E isso veio lá no meu product resource, na chamada do find by id. Então, o que que tá acontecendo aqui, ó? Vamos ver isso aqui, galera, olha só. Eu vou vir aqui no meu resource, product resource. É a classe, né? O que que é o nosso product resource? É o nosso controlador REST que implementa o recurso de produtos. Então, você vai vir aqui, né, que tem o caminho products, beleza? E eu tenho aqui esse endpoint aqui, ó, que é essa operação get no caminho barra id, ou seja, barra products, barra algum id que você colocar, igualzinho a gente colocou aqui, né? Aqui, ó, products barra 5, tá? Então, beleza. Aqui tá a definição dessa operação. E repara o seguinte, nessa operação aqui, ó, na implementação dela, eu tenho aqui, ó, um product repository, que é o objeto responsável por acessar o banco de dados. E aí eu tô chamando aqui um find by id com esse product repository. Aí, pessoal, é o seguinte. Aqui no Spring Data JPA, essa operação find by id, ela vai tentar encontrar no banco de dados o objeto que você procurar aqui pelo id. E ele vai retornar esse objeto. Porém, esse objeto que retorna não vai ser ainda um objeto do tipo product. Ele vai ser um objeto optional, que é do Java 8 em diante. O objeto optional, ele vem dentro dele o meu objeto product. Pra eu acessar esse objeto product, eu tenho que chamar aqui, ó, o .get, beleza? Então, eu chamei o find by id .get. Busquei do banco, retornou o optional. Aí, dentro desse optional, eu chamo o .get pra pegar o objeto product, que viria nesse banco de dados. Só que o que que tá acontecendo aqui, pessoal? Quando o id que eu tentei buscar no banco de dados não existe, esse optional vai tá vazio lá dentro. Então, quando eu der aqui o .get no meu optional que não tem o produto lá dentro, ele vai estourar pra mim essa exceção aqui, ó, no such element exception. Beleza? É isso que tá acontecendo. Só que agora, então, a gente vai melhorar aqui o projeto pra ele tratar melhor essa exceção. Vamos lá. Deixa eu limpar aqui o console, né? Olha só, galera. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, aqui, é incluir uma camada de serviço. Por quê, pessoal? Do jeito que tá aqui o projeto, ó, do jeito que você tá olhando aqui o código, ele tem só duas camadas. Ele tem a camada do controlador REST, né? E tem a camada do repository, que acessa o banco de dados. Repara que você vê isso aqui na prática, olha só. Você tá definindo aqui o seu controlador REST, ok? E esse controlador REST, ele tem uma dependência com o repository, olha só. Tá vendo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar entre essas duas camadas uma camada de serviço. A camada de serviço, geralmente, ela é usada, especialmente no DDD, ela é usada pra o quê? Pra você orquestrar as regras de negócio. Operações diversas que você tem que fazer ali pra efetuar a sua operação. Eventualmente, uma validação, alguma verificação, acessar mais de um repositório. Então, o que que acontece? O serviço, ele faz esse meio de campo. O controlador REST recebe a requisição do usuário, ele passa a chamada pro serviço, e o serviço é que vai passar a chamada pro repository. Beleza? Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Galera, presta bastante atenção, hein? Eu vou vir aqui, ó, no pacotinho principal mesmo aqui do projeto, né? My First Project. Botão direito nele, New Class. Vou criar uma nova classe. Aí, olha aqui, ó, o nome da classe vai ser Product Service, que vai ser o serviço, tá? A camada de serviço. Então, Product Service, no subpacote.services. Product Services, legal, ó, olha só. Vamos lá. Prontinho. Criei aqui o meu Product Service. Agora, antes de mais nada, antes que eu esqueça, que eu esqueço toda hora, eu já vou colocar aqui, ó, em cima da classe, o annotation, arroba, service. Com S maiúsculo, tá? Control, Shift, O pra importar. Tá aqui. O que que é esse arroba service, galera? Isso aqui é uma especialização do annotation, arroba, component, aqui do Spring Boot. Pra que que ele serve? Ele serve pra registrar essa classe como um componente que vai participar do mecanismo de injeção de dependência do Spring. Então, a injeção de dependência entre um componente e outro, quando for esse cara aqui, vai ser gerenciada pelo Spring Boot. Então, aqui no caso, ó, eu vou vir aqui no meu Product Resource, eu posso muito bem aqui agora, ó, declarar uma dependência Private Product Service, desse jeito aqui. Vou colocar o nome da variável aqui de Product Service com P minúsculo, ok? E eu vou colocar aqui, ó, deixa eu dar o Control, Shift, ó, pra importar primeiro, né? Vamos conferir aqui em cima, ó. Importou aqui, ó, beleza. E eu vou colocar aqui, ó, o arroba auto-wired, pra que o próprio Spring, ele resolva essa dependência pra mim, usando o mecanismo de injeção de dependência por baixo dos panos aqui. Pronto. Então, agora isso aqui vai funcionar, porque eu coloquei o arroba service aqui no comecinho da classe Product Service, tá? Poderia ser o arroba component aqui? Poderia, tá? Só que eu vou usar o service pra dar mais semântica aqui pro meu componente, beleza? Muito bem. O que é que vai ter nesse serviço, pessoal? Nesse serviço, eu vou implementar uma função pra buscar um produto por ID, beleza? Então, aqui vai ser um Public Product. Eu vou colocar o nome da função aqui de FindById, ok? Recebendo um LongId. Prontinho, ó. Control, Shift, O pra importar o Product. Beleza. Eu vou implementar essa função aqui. Pra implementar essa função aqui no service, eu vou ter que injetar aqui uma instância do Product Repository, né? Que é o que acessa o banco de dados. Então, na verdade, agora, galera, olha só. Esse Product Repository que estava aqui, ó, direto aqui no controlador, eu vou tirar ele daqui, eu vou dar um control-x aqui, tá? Retirei, pronto. E vou colocar ele lá no service, aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Injeção de dependência aqui. Por quê? Porque agora eu vou ter o controlador que tem uma dependência para o service, aqui. E o service é que vai chamar o Repository, tá? Por isso que a gente fez, então, essa pilha de camadas agora. Ok. Aqui, então, no service é que eu vou dar um return. Product Repository. Ponto, findById, né? FindById, passando o id. E eu vou pôr aqui, provisoriamente, o nosso ponto get, para ele retornar o produto que vem dentro do objeto optional, aqui do FindById do Repository. Beleza. Então, terminei de implementar aqui o básico aqui do meu service. Vou voltar aqui no Product Resource agora. Eu vou até apagar aqui o FindAll, que busca todos os produtos, tá? Porque o objetivo não é implementar todos os services aqui. É implementar só a camada, né? E tratar a exceção também. Aí, pessoal, olha só. Eu vou vir aqui agora, ó. Vou trocar esse Product Repository aqui por Product Service, tá? E vou retirar esse get, porque o get não tem mais o optional. Deixa eu dar o Ctrl Shift, ó, para ajeitar o import. Prontinho, ó. Então, agora, adaptamos aqui o nosso Product Resource, que está dependendo do service. Por sua vez, o service está dependendo do repositor e que chama lá no banco de dados o FindById. Pronto. Vamos rodar de novo a aplicação aqui, só para ver se isso aqui vai funcionar. Vamos lá, ó. Vou rodar de novo aqui. Vamos acompanhar no log aqui, ó. Ok. Tudo certo. Vamos vir aqui agora, ó. Vou chamar aqui o Products barra 1. Ele vai retornar o produto 1. Perfeito. Products barra 5 agora, o que não existe, hein? Vamos lá. Ok. Deu erro, erro 500. Perfeito. Então, a gente só fez uma refatoração aqui agora, incluindo a camada de serviço. Fizemos isso por enquanto. Aí, agora, vamos entrar na parte do tratamento da exceção, hein? Vamos lá, então. Vamos voltar aqui no projeto. Vamos estopar aqui a aplicação. Belezinha. Normal. Amigo. Prontinho. Pessoal, para tratar a exceção, o que eu vou fazer? Primeiro, como eu criei agora a camada de serviço, eu vou criar uma exceção personalizada na minha camada de serviço. Você vai querer agora, a partir desse momento, criar exceções personalizadas conforme as suas regras de negócio. Beleza? Então, olha só, eu vou vir aqui, ó, na minha camada aqui de serviço, ó, no pacotinho de serviço, aliás, botão direito nele, new class. Aí, no pacotinho aqui de services, eu vou criar um subpacote chamado .exceptions. E eu vou criar aqui uma classe chamada EntityNotFoundException, ou seja, é uma entidade não encontrada, né? Olha só, beleza, ó, tá aqui. Vou falar que ela estende do RuntimeException do Java, ou seja, é aquela exceção que não necessariamente você precisa tratar, é obrigado a colocar o try nela. Ok, eu vou colocar aqui, pessoal, o construtor que recebe a mensagem, tá? Vamos lá, vou colocar assim, ó, EntityNotFoundException recebendo um string msg, que é a mensagem, aí eu vou abrir aqui o meu método e simplesmente repassar esse construtor aqui pra superclasse, tá? Colocar um supper msg. Prontinho. Tá dando aqui um amarelinho porque não tem o número de série, né? Eu vou colocar aqui, ó, na autocorreção mesmo, ó, pra acrescentar aqui o número de série padrão. Prontinho. Tá aqui. Beleza, pessoal, essa aqui é a nossa exceção personalizada EntityNotFoundException, ou seja, eu vou disparar essa exceção quando uma entidade não for encontrada. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou vir aqui, ó, no meu service, no product service. Eu não vou agora simplesmente chamar o ponto get, o ponto get, ela estoura uma exceção aqui do optional quando o objeto não existe. Então, agora, eu vou chamar o seguinte, olha só. O optional, ele tem alguns métodos, ele tem alguns aqui, ó, que começa com or else. Ou seja, se o objeto não existir, o que eu faço? Eu posso, por exemplo, retornar aqui um produto alternativo, olha só. Eu posso colocar aqui um nulo, olha só. Não existe objeto, retorna nulo, por exemplo. É uma alternativa que você tem. Só que, no lugar do nulo, eu vou mandar lançar uma exceção. Aí, tem um método aqui que chama or else throw, esse cara aqui, ó, beleza? Esse or else throw, ele espera como argumento uma função do tipo supplier. É uma função lambda, viu, gente? Aqui, a gente vai colocar uma arrow function, que é uma função lambda, para especificar, então, uma função que não recebe argumentos e lança essa exceção que eu quero, tá? Uma função que não recebe argumentos, eu vou colocar aqui o abre e fecha parênteses, por padrão. Deixa eu dar um enter aqui, galera, porque vai ficar meio grande isso aqui, ó. Vou dar um enter aqui. Então, tá. Abre e fecha parênteses, porque não recebe argumentos. Vamos setinha, porque é a arrow function. E aí, no corpo da função, eu vou mandar ela retornar o new entity not found exception, que é a exceção que nós criamos lá personalizada. E eu posso colocar uma mensagem aqui, então, por exemplo, ó, id not found concatenado com o id que veio aqui no argumento da função, ó. Pronto, ó, show de bola. Olha aí, ó, fizemos agora uma implementação do nosso find by id em nível de serviço, que caso o id não exista, ele dispara uma exceção personalizada minha, chamada entity not found exception. Beleza? Top. Agora, olha só, se eu rodar a aplicação, vamos lá, ó, vou rodar a aplicação aqui. Ok, vamos lá. Prontinho, aí eu vou vir aqui no post, mas agora, olha só, vou chamar de novo, hein, o products barra 5, vamos lá. Vou chamar, olha aqui, ó, ainda tá estourando aqui o erro 500, porque ele não foi tratado ainda, mas se você vier aqui, ó, no log da aplicação, olha só o que vai ter aqui agora, galera. Vai ter agora a nossa exceção personalizada, olha que top. Já tá estourando aqui internamente a nossa exceção personalizada, id not found 5, inclusive mostrou a mensagem, olha aí que bacana. Legal. Então agora o que tá faltando aqui é tratar a exceção pra não retornar o erro 500. Eu quero retornar um 404 de não encontrado, beleza? Então, vamos lá. Vou estopar aqui a aplicação de novo, aqui no stop aqui, né, vou limpar aqui o console. Ok. Bom, pessoal, pra começo de conversa, o que eu vou fazer aqui pra tratar essa exceção e retornar um erro personalizado? Eu vou gerar um objeto de erro igualzinho o objeto padrão aqui do Spring Boot, olha só. Tem aqui, ó, um objeto no corpo da resposta, que é o timestamp, status, error, message e path. Eu vou criar uma classe auxiliar que vai ter exatamente esses campos aqui, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, no meu projeto, eu vou vir aqui no pacote resources, porque vai ser uma exceção tratada na camada de resource. Quando estourar lá na camada de serviço, essa exceção vai subir pra camada de controller e o controller é que tem que fazer alguma coisa. Então, aqui, ó, dentro do pacotinho resources, botão direito, new class, eu vou criar aqui um subpacote chamado resources.exceptions, legal. E aí, eu vou colocar aqui o nome da classe de standard error, beleza? Confere aí direitinho, ó, standard error, ok. Vamos colocar aqueles atributos lá, ó. O primeiro deles era qual mesmo? Era o timestamp, né, que vai ser um timestamp. Então, eu vou colocar aqui, ó, private instance timestamp, legal. O próximo vai ser o código de erro, né, 500 aqui, ó. Então, vai ser um private integer status, né, porque é status que chama aqui, né, cadê? Deixa eu ver aqui, ó, status, ok. Depois, error, message e path, tudo string, né? Vamos dar o ctrl shift, ó, pra importar o instant ali, vamos lá. Agora, private string vai ser error, depois private string message, depois private string path, legal. Vamos criar aqui o construtor sem argumentos, standard error, beleza, tá aqui, certinho. E vamos criar aqui os gets e sets, vamos lá, botão direito, source generate getters e setters. Marca todo mundo, pode mandar gerar, prontinho. Agora, pra terminar aqui, galera, eu só vou resolver aqui, ó, eu vou colocar um implement serializable. Serializable, só pra garantir que esses meus objetos aqui podem ser transformados em sequência de bytes, né? Isso pra prevenir algum imprevisto de não passar numa rede, ser gravado em arquivo, esse tipo de coisa. Vamos lá, vamos colocar aqui no amarelinho, pra colocar o default serial ID aqui, prontinho. Tá aí, pessoal, a nossa classe pra armazenar os dados do erro, tá? Essa classe, então, mais uma vez, ela segue exatamente o padrão aqui do Spring, ó, que é essa estrutura aqui, beleza? Ok, pessoal, então agora, olha só, eu poderia, tá? Uma forma de se fazer isso é você vir aqui, então, no product resource. Como essa chamada do product service.findbyid pode lançar uma exceção, eu poderia colocar um trycat nela. Então, aqui, ó, vou colocar o try, tá? Fechou aqui. Eu tô fazendo aqui, galera, provisório, tá? Não vai ser assim, beleza? Mas, olha só, é só pra mostrar que esse é o conceito, olha só. Eu tenho aqui o try, depois eu posso ter o catch aqui. No caso, é o entity not found exception, é a nossa exceção personalizada aqui. O que é que eu vou fazer caso essa exceção aqui aconteça? Aí, eu posso, então, gerar uma resposta personalizada. Eu posso vir aqui, ó, criar um standard error, olha só, standard error. Vou chamar ele de error, aqui, por exemplo, new standard error, tá? Vou instanciar um standard error aqui. Aí, eu vou setar os valores dele, por exemplo. Então, error.set timestamp vai ser o instante de agora, né? Então, vai ser aqui, ó, instant.now, ok? Depois, o instant aqui, vamos dar o ctrl shift, ó, né? Pra ele importar, deixa eu ver aqui, ó, importou, beleza? Próximo, error.set status. Qual vai ser o status de erro? Eu vou usar aqui uma enumeration que já tem aqui, ó. É o http status ponto, olha só, not found. Ele já tem aqui, ó, pra mim, beleza? Aqui é inteiro, ele quer que converte pra inteiro. Então, aqui, ó, eu vou chamar aqui, ó, ponto found ponto value. Aí, ele converte pra inteiro. Prontinho. Legal. Próximo, error.set error. Qual que vai ser a mensagem genérica de erro aqui? Vai ser, então, resource not found. Vamos colocar uma mensagem genérica de erro. Qual vai ser a mensagem específica aqui, ó? Set message. Vai ser a mensagem que foi instanciada aqui na exceção e, tá? Então, vou colocar assim, ó, e.get message. Maravilha. Por último, error.set path. Qual vai ser o caminho da exceção? Pra usar esse caminho aqui, pessoal, eu vou ter que usar uma setinha aqui de usar um objeto do tipo http servlet request. Daqui a pouquinho eu vou mexer com ele. Por enquanto, eu vou colocar assim, ó, teste. Só pra ter um teste aqui. Aí, ok. Ok, então, instanciado aqui o meu objeto de erro, eu vou retornar, então, a minha requisição, né? Vai ser aqui, ó, return response entity ponto. Eu vou colocar aqui, ó, status. Qual vai ser o status dela? O status personalizado é esse aqui, ó. Esse cara aqui, tá? Http status ponto not found, aqui. Aí, eu vou chamar aqui agora, ó, ponto body. Qual vai ser o corpo da resposta? Vai ser o meu objeto er, que tá aqui, ó. Então, pronto. Maravilha. Ok, ele tá dando um erro aqui, ó. Por quê? Porque o tipo dessa resposta não é do tipo que tá assinado aqui, né? Aqui, ó, eu tô esperando uma resposta cujo corpo seja um produto. Só que aqui eu coloquei um corpo que é standard error. Pra aceitar os dois aqui provisoriamente, só pra mostrar pra vocês, eu vou colocar aqui um tipo coringa, que é o interrogação aqui, ó. Beleza? Aí, ele vai aceitar os dois aqui por enquanto. Pronto. Ok, vamos salvar isso aqui. Tá sim, provisoriamente. Vamos vir aqui, rodar aqui de novo, nossa aplicação. Acompanhar o log aqui certinho, né? Ok, vamos lá. Vamos vir aqui, ó. Vou chamar o prolux barra 5. Vamos ver agora o que vai acontecer. Olha só. Opa! Já tá funcionando. Olha só. Tá aqui o 404, aqui no cantinho do postman. Tá também aqui no corpo da resposta. Aquele meu objeto de erro personalizado com o código 404, resource not found, id not found 5. Perfeito, pessoal. Então, tá funcionando. Só que tem um problema ainda, né, pessoal? Olha só. O que a gente fez aqui? A gente fez uma bagunça aqui, ó, no nosso controlador. Tá? Virou um código enorme aqui. Imagina você colocar esse trycat aqui toda vez que você ter que tratar aqui um erro aqui no seu controlador. Ficaria uma coisa muito feia, muito inviável, né? Muito verboso, muito cheio de código aqui desnecessário. O que eu vou fazer, então? Eu vou estampar aqui a aplicação e agora a gente vai fazer o que, galera? Pra implementar isso aqui de uma forma que fique sem poluir o controlador, porque o controlador recomenda-se que ele seja enxuto, eu vou utilizar aqui agora um cara chamado ControllerAdvice. Esse ControllerAdvice, ele vai ser capaz de interceptar uma exceção específica que eu defini e tratar a exceção lá no cantinho dele. Deixando aqui o meu controlador mais enxuto. Olha só que legal, hein, galera? Vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, no meu pacotinho resources.exception. Botão direito, new class. Vou criar uma classe aqui. Vou dar o nome dela de resourceExceptionHandler, que é o tratador de exceções aqui do meu resource. Tá, beleza. Aí, galera, pra que essa classe tenha capacidade de interceptar uma exceção lá no resource e tratar ela aqui, eu vou ter que anotar ela com esse cara aqui, ó. ControllerAdvice. Olha que bacana. Então, agora, aqui dentro, eu vou criar uma função especial pra tratar a exceção do tipo entityNotFoundException, que é a minha exceção personalizada. Eu vou criar aqui uma função. Vamos lá. Public. O tipo de retorno dela vai ser o responseEntity. No caso, o generics dela vai ser o meu standardError. Por quê? Porque eu vou retornar aqui, no caso, uma resposta com o corpo do meu standardError. Beleza? Nome da função agora. Eu posso dar o nome que eu quiser. Por padrão, eu vou dar o nome da exceção pra ficar mais fácil de eu bater o olho no código e ver que é. Tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Entity com E minúsculo. NotFound. Por quê? Porque aí fica fácil de eu olhar aqui e ver que esse método tá tratando a exceção EntityNotFoundException. Ok. Como argumento, o que que vai ter? Vamos lá. Deixa eu só abrir as chaves aqui, ó. Só pra eu dar um Ctrl Shift O pra resolver esse vermelhinho aqui. Beleza. Quais vão ser os argumentos? Vai ser uma exceção do tipo EntityNotFoundException. Nesse momento aqui, você tem que colocar a exceção específica que você quer tratar aqui. Vou dar um apelido pra ela aqui. Por exemplo, é... E eu vou ter que colocar aqui também, galera, um objeto aqui do Java Web, que é o HTTP Serve Let Request, pra eu ter acesso ao caminho da minha requisição. Beleza. Então, agora, vamos lá. O que que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou pegar, galera, esse código aqui, ó, que eu já fiz aqui no tratamento manual aqui no controller, ó. Vou colocar esse cara aqui todinho, ó. Vou dar um Ctrl X pra recortar. Ctrl X. Vou jogar ele aqui. Muito bem. Vamos dar uma conferida aqui agora. O que que tem que arrumar aqui, pessoal? É só esse Set Path. O caminho da requisição agora, eu vou pegar por esse objeto aqui, ó, HTTP Serve Let Request. Eu vou colocar assim, ó, request.getRequestURI. Esse cara aqui, ó. Pronto. Esse cara pega o caminho da requisição que você fez. Beleza, pessoal. Então, a gente transferiu aquela lógica ali de montar o erro e retornar o erro pra cá. Pra isso aqui funcionar, só falta uma única annotation que você tem que colocar em cima do método. Nessa posição aqui, ó. Vamos colocar assim, ó, arroba. No caso, vai ser assim, ó. ExceptionHandler. Essa annotation aqui. Entre parênteses, você vai colocar o tipo da exceção que você tá tratando. Que é o EntityNotFoundException.class. Pronto. Esse aqui é o tipo. Legal, pessoal. Ficou desse jeito aí. Dá uma conferida aí, beleza? Ok. Agora vamos voltar aqui no nosso controller e vamos tirar esse trycatch, porque não vai precisar mais. De forma automatizada agora, se essa chamada aqui do Product Service lançar uma exceção EntityNotFoundException, ela vai ser interceptada e tratada lá pelo nosso controller device. Olha só que bacana. Eu vou até voltar o Product pra cá, ó. No nosso Generics aqui, ó. Product. Porque esse Endpoint, por padrão, ele retorna um produto, né? Vamos lá. Ctrl Shift, ó, pra ajeitar os imports. Então, galera, olha só. Ficou assim a nossa classe Product Resource. Dá uma conferida aí. E vamos rodar, né? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos rodar aqui a nossa aplicação pra ver se isso aqui vai funcionar. Vamos lá, galera. Hora da verdade, hein? Bacana, né? Perceba que o controlador, ele ficou enxuto. Ele voltou a ficar enxuto, ó. Não precisa mais do trycatch aqui. Muito legal. Vamos vir aqui no post agora. Agora, tchan, 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 é agora, hein? Agora é a hora da verdade, hein? Vamos chamar aqui de novo. Olha só. Bacana, pessoal. Chamei aqui, ó. Products barra 5. Ele retornou pra mim o 404 aqui no cantinho. No corpo, ele retornou 404. Resource Not Found. ID Not Found 5. E olha só, inclusive o caminho, ó. Products barra 5. Então, agora, o nosso corpo da resposta está bem informativo com as informações do erro. e o código da resposta está personalizado conforme a gente fez. Muito bacana, né, gente? Então, é isso aí, galera. É assim que a gente implementa uma camada de serviço e um tratamento de exceções aqui personalizado usando Spring Boot. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha aí, comenta. E siga a gente nas redes sociais, porque toda semana tem conteúdo novo sobre Java, Spring e front-end também, com React, JavaScript, HTML, CSS. É isso aí, galera. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.